Olá pessoal, bem-vindos de volta à TV GGN. Hoje eu entrevisto aqui meu querido amigo Marcelo Niel, psiquiatra e uma grande querida Carmen Lívia. Bem-vindos vocês, como estão por aí? Muito bem, obrigado pelo convite, Mari. Obrigada também, Mari, aqui tudo certo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação do celular como porta para o mundo aqui, né? Na questão do isolamento, nesse contexto todo de todo mundo isolado. E como a gente vem usando as tecnologias, os celulares, as redes sociais para ter contato com o mundo. Eu queria saber a opinião de vocês sobre, especialmente, esse limiar, né? De o quanto é uma ferramenta de contato e o quanto é uma ferramenta de ilusão. Bom, vou começar então. Bom, eu acho que cada caso é um caso, né? Então, eu acho que ela pode tanto ser uma ferramenta, né? Que é, tem sido, né? Nos últimos anos, cada vez mais e principalmente nesse momento de isolamento, tem sido uma ferramenta importante de contato com o mundo das pessoas, né? Principalmente quem está em isolamento mais integral. A gente vê vários exemplos, né? As pessoas se encontrando, família, jantar, coletivos, né? Mas também pode configurar, né? Para algumas pessoas, uma forma de isolamento, né? De não, né? De alienação, né? Eu acho que tem uma questão geracional, né? Então, para as pessoas mais velhas, né? Muitas vezes isso pode representar uma... A gente, né? Mais velho, tem uma... A gente passou essa transição, né? A gente vive em si, então a gente ainda é do livro, do contato pessoal, né? Mas as pessoas que nasceram, principalmente nos últimos 10 anos, 20 anos, né? Os jovens de agora, eles já nasceram inseridos nessa lógica, né? Então, a coisa mudou muito. Para eles, ele é muito mais real do que virtual. Então, já era antes, né? Existe um isolamento, lógico, de uma certa forma. Porque você vê jovens, eu já tive exemplo, assim, de jovens que ficam conversando no recreio, né? Da escola, trocando mensagem ao invés de conversar. Mas, eles estão inseridos nessa lógica. Então, para eles é muito mais real do que para a gente que é mais velho, né? Então, eles lidam, inclusive, melhor. Claro, tem o tédio de isolamento, tem as reclamações de não poder sair. Mas, tem uma questão que eles têm mais facilidade, pelo que eu tenho visto, né? Quem tem sofrido muito mais, eu tenho recebido pessoas, desde amigos conhecidos, profissionais da saúde, que a gente tem dado um suporte, pessoas que têm sofrido, até pacientes, né? Que têm sofrido muito com o isolamento, né? Acaba sendo uma ferramenta, o contato. Mas, essa coisa, a vontade de dar um abraço, a vontade de encontrar pessoalmente. Então, eu acho que tem essa ambiguidade que faz com que cada caso seja diferente, né? Mas, a gente tem que ter um cuidado, realmente. Eu queria só acrescentar... Eu queria acrescentar um outro viés aí, também, né? Eu vejo muita gente compulsivamente atrás do celular, né? Também, por conta de uma outra coisa. Eu acho que, nesse caso, talvez não seja tão bacana, né? Acho que tem um mundo que acabou mesmo, né? Um mundo que será diferente daqui pra frente. Eu acho que, num primeiro momento, principalmente, mas algumas pessoas ainda agora, ainda nos dias de hoje, o que eu vejo é... As pessoas tentaram simplesmente transferir uma realidade do mundo real para um mundo virtual. Como se fosse só uma questão de plataforma, né? Como se fosse só uma questão de você tira dali e passa pra cá, né? Então, é um acúmulo de funções, né? No celular e o dia inteiro conectado, como uma dificuldade mesmo, assim, de vivenciar um luto, né? De parar pra olhar pro que aconteceu e... Bom, pegou a gente de surpresa, né? Eu acho que, de repente, a nossa vida foi roubada, né? E eu acho que é muito difícil você olhar pra isso e você pensar nesse excesso de hoje que a gente tá vivendo, né? Então, acho que é difícil, às vezes, você parar e falar, bom, tô aqui na minha casa, com meu marido e duas filhas. O que a gente pode fazer agora, né? E, sei lá, e que amanhã talvez seja de novo e de novo. Porque eu acho que estamos diante de todas as possibilidades de futuro e nenhuma ao mesmo tempo, né? Então, acho que é muito difícil essa parte. E eu percebo que daí as pessoas, muitas delas, às vezes, se conectam numas besteiraiadas, assim, né? De celular, de compulsivamente. Uma notícia, outra notícia, outra notícia. E não dá o espaço desse vazio. Eu acho que é um espaço difícil, é um espaço angustiante, é um espaço triste, né? Agora, por outro lado, como o Marcelo falou, né? Acho que, assim, ao mesmo tempo é o que conecta. Acho que tem algumas qualidades de conexões muito boas, né? Então, sei lá, às vezes você encontra amigos, é um encontro de alma mesmo, de verdade, né? Então, nesse sentido, mas assim, acho que depois que você vivencia essa tristeza do momento. Porque acho que o momento, ele é denso, ele é lento, ele é pesado mesmo, triste, né? Depois que você vivencia isso, acho que você consegue ter pequenas alegrias ou conexões, como a psicoterapia, por exemplo, né? Acho que tá super rolando, né? Pra algumas pessoas e pra outras não rola de jeito nenhum, né? Então, acho que eu queria acrescentar esse viés. Eu acho que essa coisa do luto, ela é uma das coisas que impulsiona um pouco. Essa angústia, essa ansiedade, essa hiperconectividade mais disfuncional, talvez. Sim, e acaba usando as redes sociais aí pra entrar num mundo de ilusão, né? Essa é, eu acho que o tema principal aqui da conversa é a questão da saúde mental frente a um momento, né? De isolamento, de pandemia, essa subnotificação, quer dizer, por mais que a gente saiba o que tá acontecendo no entorno, é sempre ilusório, né? As notícias, os números, eles são, a gente sabe que é fictício e ilusório. E aí você salta pra um ambiente virtual, no nosso caso, pelo menos da nossa geração, completamente virtual, né? Então, especialmente quando não se tratam das notícias, mas sim do comportamento das pessoas pelas redes sociais, e vai se enchendo com essa ilusão, né? Como a gente pode separar? Quer dizer, vamos dar um exemplo pessoal. Eu, semana passada eu fiquei muito no celular. Instagram, Instagram, Facebook, 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 YouTube, YouTube, YouTube. E eu me sinto realmente cansada. Parece, a sensação que eu tenho é que só eu não tô dando conta. Quando eu saio do celular e sigo fazendo basicamente a mesma coisa na minha vida isolada, a sensação que eu tenho é mais de comprometimento comigo. Então, ao mesmo tempo que vem o celular me conectando com as pessoas, com o que tá acontecendo fora da minha casa, dá a sensação que eu tô me iludindo e exausta. Como que a gente consegue traçar uma métrica pra entender a nossa própria saúde e a relação com esse mundo interno isolado e os lutos que precisam ser vividos e esse mundo externo, onde tá todo mundo isolado também, tentando ignorar luto, mas postando, né? Eu acho importante que a Carmen trouxe essa questão, porque, exatamente, existe um luto, e é um luto que eu falo, é um luto de quando você tem aquele parente na UTI, que não sai, que tá há meses, né? É um luto que a gente não sabe quanto tempo vai durar, então é um processo de elaboração contínua, com uma esperança que a gente possa sair desse coma social, porque amanhã a gente espera e prolonga o adiamento, e prolonga o isolamento, então a gente tem uma questão aí que não é um luto assim, vai durar, como o próprio luto de uma perda. Quer dizer, esse mundo a gente não sabe, a gente tem uma expectativa, será que pro ano julho, agosto, setembro, o que vai acontecer com a gente, e as coisas piorando, né? Então, existe uma tensão, uma expectativa que a gente não se adaptou a essa nova realidade ainda, né? E, de fato, é muito difícil, então, assim, daí tem esse lado que fica alienante, né? Porque fica um excesso de conectividade, né? E existe uma coisa alienante da própria sociedade, porque também tem a ver com o consumo, né? Porque os caras estão pensando, como é que a gente vai fazer as pessoas comprarem coisas, né? E consumirem, você vê o consumo de bebida que aumentou, né? A alimentação, as pessoas não comendo mais, todo mundo tem queixa de ganho de peso, sem exercício, porque se uma pessoa tem uma dificuldade com uma atividade física, já, né? Ela não vai começar a fazer uma atividade física no meio do isolamento em casa, né? Não vai. Então, a gente vê que, e lidar com essa realidade, sem, na coletividade, sem reaprender, olhar para essas coisas, que é isso. Tem dois tipos aí, grandes, né? Dois grandes grupos que a gente vê. As pessoas que estão sozinhas, isoladas, né? E daí tem a dificuldade da solidão, do isolamento, da... O que que eu vou fazer sozinho, não tá compartilhando? Tem pessoas que estão... Eu tenho conhecido os pacientes e amigos que estão, assim, há dois, três, né? Dois meses sem sair de casa, realmente, né? Sim. Porque estão trabalhando de casa, né? Agora, ao mesmo tempo, existem as pessoas que têm uma outra dinâmica, que é bastante complexa também, que é a dinâmica grupal, né? De estar com a sua família, de ter que fazer homeschooling, ter que cuidar do trabalho, né? Eu tenho visto... Eu tenho sentido uma exaustão, né? Porque eu sou muito conectado, a internet virou um instrumento de trabalho já há muito tempo, né? Então, o celular, você mandar o arquivo, esse imediatismo que existe, né? Que a gente tem que responder as demandas de trabalho, já existia, né? E agora a gente tem uma questão, né? Em alguns trabalhos que tem que realizar, que a gente faz, por exemplo, aulas no ambiente virtual. E daí, tem dia que eu fico com a cabeça exausta, né? As pessoas têm falado disso, né? Daí tem tido alterações de sono, que é um excesso de estímulo. Daí é um outro nível de atenção do que você está se distraindo, né? Então, o problema da conexão que você não tem, né? Então, isso gera uma ansiedade também, então... E é muito difícil, quando você não tem, você se engajar em coisas, né? Principalmente coisas que não sejam o espetáculo, né? Porque a gente tem essa questão da internet que tem a sociedade do espetáculo, que tem que mostrar que está fazendo tal coisa. Eu acho que tem um lado positivo que ajuda pessoas, né? Você faz uma atividade, você... Eu acho que esse é o lado positivo, de trocar coisas. Mas existe o lado que... A dificuldade que as pessoas têm de fazer isso sem o espetáculo. Então, eu vou fazer uma atividade física, eu vou arrumar a minha casa, eu vou consultar, porque tem muitas coisas que são possíveis de fazer que você não estava fazendo antes, porque a gente tem, de uma certa forma, muita gente com o tempo sobrando. Uma aceleração, é. Aquela casa que você não cuida, aquela... Arrumar o seu jardim, como eu fiz ontem. Então, assim, de você aproveitar esse tempo para fazer coisas... E é um processo que demora, né? E que talvez ele não vá acontecer. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente tem visto as pessoas muito estressadas com excesso de expectativas também. Sim. Fazer um monte de coisa. E com a fórmula, né? E na busca de fórmulas, né? É, eu ia inclusive pedir uma fórmula aqui. Porque eu acho que é uma coisa mesmo de você... Do que eu tenho visto, né? Tenho visto que não tem exatamente, assim, uma previsibilidade, né? No sentido do... Bom, é difícil. Imagina você perder um ente muito querido, e aí você vai, vai produzir, vai criar e vai fazer. Eu acho que é um pouco a comparação, né? Assim, a gente está aí meio barata-donta mesmo, meio zonto, meio sem saber muito para onde olhar, né? Então, primeiro que eu acho que tem muito essa coisa da tentativa e erro, né? Do que que dá bom, do que que não dá bom, né? Assim, tentou lá o jardim bacana, para outro, o outro não tem nem condição, muitas vezes, né? Do jardim, ou não engancha nisso, não é muito a dele, né? Como o Marcelo estava falando, né? Então, e eu acho que é uma coisa também de dias, né? Porque acho que tem organizado as pessoas pensar em algumas soluções, ou mesmo em algumas rotinas, mas eu acho que a gente tem que estar mais à vontade um pouco com o furo, né? Nisso, assim, no sentido de que tem dias que você acorda e não dá, porque tem dias que você está triste, né? Tem dias que você não está bem, tem dia que talvez seja melhor ficar lá no sofá e ver a série e é isso que dá para hoje, né? Por causa dessa expectativa mesmo, né? Como o Marcelo estava falando, que acho que às vezes as pessoas acham... Bom, então tá, no começo era muito isso, né? Fazer a série das séries, né? Fazer o combo das séries, a maratona, fazer os cursos, fazer o curso de não sei o que, colocar todos os guarda-roupas em ordem e tal, e aí você acorda e, puta, o dia é chato, né? Às vezes você está precisando só dar um alô, uma palavra mais íntima com um amigo, cantar alguma coisa junto, né? E, puxa, é isso, né? É, é o cuidado, né? Mas quer dizer, existe então um contexto que para todos, independente da forma que a gente vem lidando ou analisando a pandemia, existe, não existe, é uma gripezinha, é isso, aquilo, existe essa sensação de luto, né? Eu venho vendo vários psicólogos e psiquiatras citando essa sensação de luto, de luto pelo presente, de luto pelo futuro, de luto pelos planos, enfim, e, ao mesmo tempo, milhares de pessoas ignorando esse luto porque estão ali conectados. Então, ah, minha produtividade não passou, eu continuo fazendo tantas reuniões por dia, só mudou a ferramenta. Ou o contrário, né? Muito hiperconectados porque está muito difícil entrar em contato com isso, né? Então, essa era a pergunta, qual é a dificuldade? Eu sei que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada comportamento é um comportamento, mas existe aí um pano de fundo comum a todos que é isso. Estamos numa pandemia, tem muita gente morrendo, um governo violento, perigoso mesmo, e esse contexto que é comum para todos atinge as pessoas, pelo menos em alguma esfera, de uma forma comum? Então, eu acho que não, né? Primeiro que é isso, né? Muita gente não tem essa noção de realidade, né? Porque não tem mesmo, por ignorância, a gente tem visto, né? Outro dia eu estava atravessando a balsa aqui de Porto Seguro para Rael da Ajuda e tinha um grupo de moças conversando. Ela falou assim, ah, esse negócio não pega em pobre não. Mas ela estava falando com convicção, não era uma brincadeira. Não era brincadeira. Então, assim, as pessoas em alguns lugares estão fora as necessidades, né? Mas tem gente que tem que trabalhar, tem gente que tem que sair. Mas tem gente que fala que isso não existe, né? Então, assim, daí é uma negação pela ignorância, né? Mas existem pessoas, né? Que negam pela própria dificuldade. Daí a gente volta, eu acho que apela para os clássicos, né? Do entendimento. Eu me lembrei da... Como é que chama a mulher? Sobre a morte ou morrer, né? Não sei se falhou o nome dela. Que é aquela psicóloga que descreveu as fases do luto que acabou virando um clássico da psicologia. Elizabeth Kubler-Ross, né? Que ficou, virou um clássico da psicologia e ele é expansível para todas... Ela estudou pacientes terminais, né? Mas as fases que as pessoas... Frente a uma doença terminal, né? À beira da morte. Como que a gente vivencia isso? Então, essas fases diferentes, né? Essas fases que tem a negação, a barganha, né? Com Deus, com alguma coisa mística, um processo de aceitação e tal. A primeira fase que geralmente a gente tem é a negação. Essas fases, elas não são instantes. Elas vão e voltam o tempo todo. E elas não são sequenciais, assim. Não existe uma ordem, né? Então, tem gente que entra naquele processo de afundamento, né? De tristeza, depressivo imediato, né? Tem gente que fala, não, isso não está acontecendo. Vamos sair. Outro dia eu estava vendo um artigo, esqueci o autor, mas das ciências sociais, falando sobre... Comparando essa questão das pessoas que vão para a rua, né? Assim, que se colocam em risco, por exemplo, em relação em busca de sexo. Eu estava falando sobre isso, né? E o julgamento que as pessoas fazem disso, né? Ou aquela pessoa que a gente tem visto para a pessoa que é dependente química e que ela tem uma necessidade que vai muito além dessa... Quer dizer, o confinamento não é suficiente para ela conter, né? Assim, o risco, o medo da morte. Ela não é suficiente. A pessoa sai, vai para a rua, vai se colocar em risco, né? E pode morrer, né? Então, ela está numa atitude de negação e tem um imperioso que é muito maior do que esse medo da morte relacionado que é uma... Eu falo que a gente tem que estar vivendo meio uma nuvem invisível, né? Sim. Porque a gente não... Quem não adoeceu, quem não está... Você pode ver... Assim, quem está na saúde, vendo gente morrer nas cidades que estão com uma situação mais crítica... Mas, por exemplo, eu estou aqui numa situação num distrito de Porto Seguro, que é a Rael da Ajuda, e que está meio vazio, né? Está tudo fechado. Então, assim, você tem uma sensação, mas parece que nada está acontecendo. Sim, as mortes, os corpos... Então, a gente não vê essa coisa. A gente vê na notícia. Então, assim, eu acho que a gente vai lidando com esse luto, né? Acho que a gente está num processo de transformação que a gente não sabe onde vai dar. O que a gente vê é que, na verdade, tem muita gente adoecendo, né? Dormindo mal, porque... Mesmo por mais que você negue, por mais que você fique vendo lives, em algum momento você vai entrar com essa... Não há... Não há nada que seja suficiente o tempo todo que possa manter esse estado de alegria e férias. É, e acho que tem uma outra coisa também, né? Que eu acho que a autocrítica, às vezes, ela é difícil, né? Porque eu fico pensando... A gente não sabe mesmo, né? O que vem aí em termos de futuro e não dá muito para prever no sentido de que a gente precisa ainda do dia a dia, precisa ir vendo como é que as coisas são, está tudo muito incerto, né? Mas, o que eu acho que muita gente tem feito, esse povo que já aceitou melhor, né? Essa situação é rever um pouco o que que fez sentido até aqui, né? Então, você está em casa com pouco tempo ou com pouca disposição, vale a pena manter aquela coisa? O que é que você consome? Aquele curso que você ia dar, ele realmente faz sentido? Porque agora que você tem menos tempo, você vai investir em coisas que te falem mais da alma, a não ser, né? Então, nesse sentido também, assim, o que que fez a gente chegar até aqui, né? Porque eu acho que se fala muito desse futuro roubado e desse presente roubado, mas, assim, o que que possibilitou que a gente chegasse até aqui como civilização também, né? Que posição é essa que o homem ocupa aí? De se ver como centro da... A inteligência é centro da natureza, essa desintegração com a natureza, né? Assim, você vai lá e tudo bem, você capturar um animal silvestre, né? Assim, que atitudes nossas, né? E eu acho que tem muito pouca reflexão nesse sentido, né? Então, eu acho que é um bom tempo, né? Pra gastar uma energia aí, que é menos pra fora e mais pra dentro mesmo, nesse sentido do que que eu faço no meu dia a dia, que colabora com estarmos onde estamos, né? Bom, fora a situação política toda, enfim, mas, sabe, esse tipo de coisa que eu acho que faz... Eu vejo que as pessoas têm feito menos isso ainda, né? Assim, ainda é uma coisa muito do que você faz com aqui agora, do como é que você lida com isso, mas de se voltar um pouco pra si, né? E eu acho que as pessoas que conseguem menos fazer isso, vejo que tem uma ligação também com essas pessoas que estão aí no show, no espetáculo, né? postando mil coisas e mil coisas desconexas, na verdade, ainda, né? E as festinhas e sei lá o quê, né? Não vou generalizar, lógico, porque tem como o Marcelo... Sim, acho que tem a questão de alguma ignorância, de que não dá pra deixar de lado, mas eu fico pensando o quão pouco tem de auto-reflexão também, né? Isso tudo. Eu fico pensando que uma das coisas que ajudam, e aí eu lembro até do Victor Frankl, né? Quando escreve a obra ali de dentro do campo de concentração, que uma das coisas que aumentava a resiliência, né? Dessa fase e tudo mais, era você imaginar um futuro, né? Você imaginar alguma coisa pra além, né? Desse momento. Nesse momento é bem complicado, mas eu fico pensando que tipo de futuro que a gente gostaria de ter, né? E ter ações desde hoje, né? Por que que agora você compra do feirante ali do lado da tua casa? E por que que até então você comprava nos grandes mercados, né? Assim, será que isso não dá pra se manter depois, né? Que a gente puder abrir as portas e sair de casa? Aproveitar esse momento pra fazer uma auto-recriação, então, né? Isso. Pra dar um impacto pessoal. Eu acho que essa questão da eleição, a gente fala, a política, e se coloca tudo de fora desse resultado, né? Eu tenho feito essa análise, eu acho que a gente perdeu por W.O. pra esse maluco, na verdade. Eu lembro uma coisa que foi uma ação nas eleições que o pessoal vira voto e ia tomar cafezinho com bolo pra tentar virar voto de um crápula desse, quer dizer, reavaliar essas coisas, essa proporcionalidade, né? O nosso W.O. que eu chamo, tipo, é com todo mundo, né? Essa impressão, no atendimento clínico, vocês dois estão atendendo online, né? Sim. Como tem funcionado essa... Por exemplo, tem pessoas que eu entendo que não vão online, né? O online não flui. Mas essa pessoa, ela tá querendo, tá em processo terapêutico, ela tá afim. Esses pacientes, vocês veem essa mudança pessoal dentro do atendimento clínico? Quer dizer, pessoas que estão se transformando, se movimentando pra se transformar, porque entenderam que não vai dar pra sentar ali no divã daqui a pouco, que vai demorar um pouco mais, mas que estão se esforçando aí pra se comprometer com esse novo, que a gente nem sabe direito o que que é. Como que tá isso no atendimento? Eu acho, eu tô ficando desesperançoso, na verdade, porque eu acho que tem o sim e o não, né? Então tem aquela pessoa que já está, né? Eu percebi assim, que logo no início do isolamento as pessoas desapareceram, né? Porque surgiram outras preocupações, o isolamento, o homeschooling, como que vai ficar, vai ter emprego, não vai ter emprego, então as pessoas eram uma desaparecida, né? Mesmo já oferecendo um serviço de atendimento online. Agora, né? Depois de mais de mês, tal, que as pessoas começaram a aparecer algumas por real necessidade, quer dizer, naquele sentido que estava numa crise, inclusive pessoas novas, né? Mas os que tinham sumido passaram a aparecer, inclusive pela necessidade, inclusive no meu caso como psiquiatra, eu tenho uma experiência de terapia também, mas o atendimento psiquiátrico e o CRM liberou, né? O atendimento à telemedicina, então tem receita digital, tal, então assim as pessoas começaram a ter essa necessidade de estar acabando o remédio, né? Mas, então agora tem surgido, agora tem gente que está num questionamento, tem gente que está se revendo, pensando no que, novas, até na questão da criatividade que vai surgindo, que demora de um tempo, às vezes você precisa se ensimesmar, você precisa se fechar num estado depressivo, que não é a depressão doença, mas um estado de fechamento para surgir algo criativo, né? Então, até no trabalho, o que eu vou fazer agora? Se isso continuar assim, né? Então, você vê gente que está se reinventando, começa a fazer entrega de comida, começa a produzir máscara, tem gente vendendo, novo, né? Começa a usar as plataformas, então uma forma de sair, porque sempre vai ter, né? Essa possibilidade, né? Sempre, a gente tem essa capacidade de criar um outro sistema, né? Mas tem gente que não, tem gente que ainda está preocupada com o seu, né? Com o fato de ter que limpar a casa, né? Que não pode ter a faxineira, né? Que quer a faxineira, mas está com medo que ela, né? Que ela te traga o vírus, né? Essa relação da desigualdade, né? Principalmente quem está, eu vejo, quem está inserido em um sistema muito de privilégio, né? E não tem essa consciência, né? De que aqui do outro lado, aquela pessoa que está sofrendo, que está sem emprego, que está, né? Gente passando fome, aumentou, né? Gente que está jogando cachorro na rua, porque acha que está, né? Os mitos estão contagiando, então, essas pessoas, muita gente não está preocupada, ela está preocupada em defender aquele mundinho dela, aquele, aquele seu status quo, né? Tipo, aquela sua forma de vida, só com o seu umbigo, continua. Segurar o seu, a sua rotina, né? Então, a grande preocupação, que é um nível de estresse, né? Para aquela pessoa, para onde ela pode chegar, né? Que esse é o máximo que ela consegue, né? Eu acho que a gente tem que ir sem julgamento, mas entender que aquela pessoa não é, não é nem capaz, né? Naquele momento de se angustiar com aquilo, talvez venha depois, talvez não venha, se passar, se a mês que vem a gente estiver liberado, ótimo, né? Ontem eu vi uma notícia que o pessoal de, né? A Paris, abriu o acesso às ruas, daí tinha uma fila na porta da Zara, né? Eu vi. Então, se você fala assim, daí alguém escreveu, Depois que eu vi. Quer dizer, ninguém, esse mundo não vai mudar nada mesmo. E as próprias entrevistas das pessoas, não era que eu preciso, né? Assim, estava com muita saudade de comprar uma coisinha, né? Eu tenho visto, inclusive, né? Assim, na minha clínica, pessoas que eu fiquei bastante assustada no início com essa fala, assim, porque era uma fala, olha, não está acontecendo nada. Então, eu vou parar um tempo, né? Só durante a quarentena. porque não está acontecendo nada, né? Então, eu não tenho o que contar. Então, nessa direção do que o Marcelo estava falando, né? Que é, como assim não está acontecendo nada? Né? Porque, puxa vida, está acontecendo tudo, né? Mas para aquela pessoa, o fato de eu não saio para almoçar, eu não entro no prédio do meu trabalho, eu não tenho pedidos, encomendas na empresa, aquilo é tudo. Então, não está acontecendo nada, né? Então, eu tive mais de uma pessoa, assim, né? Algumas pessoas com essa mesma fala, né? Então, nesse sentido, pensar grandes transformações, não sei se esse, né? Se esse fazer nada dentro de casa esse tempo inteiro, vai acabar engedrando, engendrando alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto, não tem nem o que refletir, percebe? Assim, e em compensação, pessoas, assim, né? Super, assim, repensando de tudo, desde coisas diárias, até relacionamentos, até trabalho, até função do trabalho no mundo, né? Então, acho que é assim como você estava dizendo, né, Mari? De pessoas aí que fazem o espetáculo, e pessoas que estão aí tentando se conectar de fato, eu acho que tem a mesma mostragem, na clínica. A questão da receita que eu ia pedir, né? Na verdade, já fui gongada, já foi falado que não há receita, mas eu vou pedir do mesmo jeito. A gente tem recebido diversos relatos das pessoas com esse desânimo. Algumas, né, como vocês estão falando, não está acontecendo nada, não percebe, estão muito ligadas com esse microcosmo. agora, existe um enorme volume de pessoas das mais variadas classes e atividades e tal, que vem falando dessa estafa, esse estafa, esse cansaço, a minha cabeça não está legal, né? Então, esse relato da minha cabeça não está legal, minha cabeça não está legal. vocês dois como profissionais da área de saúde mental, mesmo que não uma receita, mas algumas dicas, ou exercício, ou gente, façam terapia mesmo, para deixar para o pessoal, para manter, assim, o mínimo possível da cabeça, sem estar alienada, né? Sem estar aqui, estou vivendo, ah, jardinagem, o cachorro, ah, está tudo bem. e sem também estar nesse nível de desgaste, do tipo, não tem nada para ser feito, não tem aí alguma receita para isso? Para a manutenção da saúde mental nesse momento? Eu acho que a primeira coisa é a aceitação, né? Porque eu acho que a gente foi, como a Carmen falou, a gente teve um cotidiano roubado, né? Então, a gente não tem, e a gente não tem a, a gente não sabe até quando vai, quer dizer, então tem uma série, um tempo que a gente não controla, né? E, agora, se você pensar, por exemplo, se você parar para pensar, acho que a primeira coisa que é a proposta, acho que a primeira receita é uma reflexão sobre si mesmo, né? Cada um a seu nível, lógico, mas, eu acho que a gente precisa olhar assim, se você não tivesse que trabalhar, porque todos nós temos, né? Aquele dia que você não dormiu bem, aquele dia que você não está com vontade de sair da cama, mas que você até goste do seu trabalho, você queira, né? Você goste do seu cônjuge, cônjuge, é cônjuge, né? É cônjuge. O cônjuge, o problema é que você não goste do cônjuge, tem o lado que você não gosta, o lado que você não gosta dos seus filhos, né? Quer dizer, tudo isso fica, vamos chamar assim, holofotizado, né? E daí, assim, aquele dia que você não tem vontade, ele está na sua cara, porque aquele dia que você tem que trabalhar, né? Você tem que sair para o trabalho, você te levanta e fala assim, nossa, que merda, que coisa, esquecido a palavra, você pode, né? Naquele dia, se você pudesse, você ficaria em casa, né? Daí você não iria, você ia ficar debaixo da coberta, aquele dia chuvoso, ou mesmo que está ensurado, você está de saco cheio, né? Porque a sociedade de consumo, e essa mentalidade que tem hoje do sempre rico, você tem que estar sempre ocupado, não nos permite que a gente olhe para isso e aceite, né? Essa, 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 essa baixa, né? Ela é inaceitável na sociedade, né? Hoje a gente fala, existe toda uma corrente, né? Do ócio criativo, mas sempre tem que ser criativo, mas não tem que ser criativo, você só quer dormir, né? Sim. Então, assim, e o fato de você estar privado das coisas, né? Subtraído, faz com que você olhe para aquilo e fale assim, tipo, não tem como você, você dá aquele input extra e sai, eu vou trabalhar, meio descansado, com preguiça, querendo, né? Aquele dia que você fala, nossa, hoje eu queria estar na cama, e daí aquele dia que parece que vai dar tudo errado, né? Você não tem, né? Então, você não tem esse estímulo que é uma, né? Uma vara que te empurra, né? Que te obriga a ir. Não sair desse lugar, né? Tem que fazer o almoço para o seu filho, né? Você tem que, né? Porque você tem que fazer a lancheira para a escola, se lancheira é uma palavra antiga, o case de, case de, mas enfim, né? Você não tem que passar a roupa, a camisa, né? Você tem que cuidar do que você não quer cuidar, né? Olha a nossa conversa. E de repente, mas de repente você se vê, não tem, daí você está afim de ficar, né? Na cama, e de repente você não tem que trabalhar, não tem o serviço online, que a gente fica sem trabalho, né? O que você faz com isso? E nesse, como o Carmo falou, você não chegou a essa reinvenção, os cursos, né? Você não está, porque daí não tem um estímulo que é necessário, se você não for trabalhar, você é mandado embora, né? Se você não assistiu o curso, que vai reinventar a sua vida, né? Fazer o super power, workshop, não sei o que lá, né? Não tem ninguém te obrigando a isso. Sim, e não tem ninguém, nem vem, nem te estimulando. O que você faz com isso? Então, assim, eu acho que a primeira grande, o primeiro desafio é ser capaz de aceitar que talvez, aquele dia, e ser generoso consigo, né? Porque aquele dia, você não vai ser produtivo, aquele dia, você, tem gente que não pode, né? Porque tem que cuidar do filho, mas tem gente que pode, né? Mas até do filho, né? Porque eu vejo muito esse negócio do homeschooling, né? Eu tenho aqui duas, uma de três, uma de cinco, e às vezes eu acho que é uma apiração essa reunião, o grupo de pais do WhatsApp e tal, porque até com os filhos, né? Eu penso assim, olha, decidi chegar no fim dessa pandemia de um jeito que é todo mundo aqui são, ponto. minha filha está alfabetizando, se vai alfabetizar na pandemia, não sei, sabe? Assim, então, assim, tem dia que eu consigo entrar lá com ela, e ela tem cinco ainda, né? Então, eu preciso fazer tudo, então, é um tempo de sentar, e a outra três, você tem que sentar junto, fazer, para mim, assim, se garantir que ela esteja conectada com os amigos da escola, conectada com a escola, com o interesse, uma curiosidade de fazer algo gostoso, diferente, que espera ter um interesse no dia, está ótimo, mas tem mãe ali, que está pensando, e louca, para marcar reunião com a professora, para discutir como é que faz, para discernir o cego, ser cedilha, gente, é uma loucura. Ah, é um conclusismo, né, para esse momento. Qual que é a relevância? Eu acho que nesse momento é muito mais resiliente, se ela souber, se ela puder estar comigo, se eu puder não estar louca, não tão louca, pelo menos, se a gente fizer um arroz junto, se a gente lavar louça juntos, e não vai ficar perfeita, porque ela não sabe, mas assim, é o que temos para hoje, porque eu não tenho esse tempo todo disponível, eu não sou professora, eu não sei como alfabetizar, então até mesmo no cuidar dos filhos e tal, eu sou super de acordo, estou super de acordo com isso que o Marcelo está falando, porque há menos de ter uma necessidade, uma generosidade com as nossas necessidades nesse momento, e mais que isso, ou mais não, tanto quanto, acho que tem um entendimento de que a poesia, agora ela é pequenininha mesmo, não são dias maravilhosos, são dias difíceis, são dias tristes, e é isso, é o que temos para hoje, então como é que dá para ter pequenas alegrias, pequenas coisas que fazem sentido, pequenas conexões significativas, porque não tem mesmo, a gente está super ocupado, cheio de coisa que a gente não gostaria de cuidar, cuidando, tudo bem, não tem receita, mas tem algumas dicas que a gente vem assistindo aí dos especialistas, de escolher os lugares onde vão buscar notícia, buscar notícias algumas vezes por dia, quer dizer, não se manter o tempo inteiro ali, F5, 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 atualiza, atualiza, vamos ver o que está rolando, para vocês, essa métrica, o quão é importante, se fosse proporcionar isso no dia a dia, na rotina, eu adoro ter uma rotininha controlada, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, existe um número geral de notícias que é bom a gente ver para a cabeça, de tempo para a gente passar sozinho, de tempo para a gente compartilhar com os outros, ou isso também varia muito de pessoa para pessoa? Eu acho que é muito variável, o que eu acho assim, sobre notícias, eu acho que é o menos possível, eu acho que não dá para a gente ficar zero, porque a gente tem que se atualizar e tem que ter contato com o que está acontecendo, agora eu acho que tem que ter um limite, bem modesto, e a gente tem que pensar no que a gente compartilha, Eu acho que o grande desafio nesse sistema que nós estamos inseridos, neste momento, é a rede, que rede é essa que a gente tem, que a gente conta com ela, e como é que a gente também cuida dela, a rede é um processo dinâmico, que você tem um sistema todo respirante, como nós somos, enquanto indivíduos, enquanto pessoas, então não precisa nem ser esotérico, nem pensar no espiritual, embora eu ache legal pensar, mas eu acho que você pode pensar no sentido relacional, aí você tem que, por exemplo, às vezes eu vejo coisas na internet, isso é um exercício que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é o exercício da não fofoca, porque esse compartilhamento excessivo também é fofoca, e ele é pernicioso para aquela outra pessoa, então, por exemplo, outro dia eu vi um boletim epidemiológico, assim, grave, de uma situação, não sei o que lá, aquilo me impactou, e assim, eu tinha, claro, você está sozinho, estava sozinho em casa, eu falei, vou mandar, daí eu olhei, falei assim, qual é o benefício que eu vou levar para essa pessoa, compartilhando esta mensagem, o corpo sendo abandonado da rua, o calor daquela situação, é lógico, e aquela pessoa tem noção de realidade, então, eu pensei, eu vou estar, eu estou infundindo um sofrimento para ela, que ela não pode lidar, então, eu seguro, né? Ela já sabe, né? Ela já sabe, ou é alguém que você precisa chocar, né? Mas a gente às vezes não viu uma coisa mais chocante, né? Que eu acho que é essa contribuição da sociedade de espetáculo, também com a morte, né? Então, eu olho, e às vezes a pessoa me manda mensagem, quando eu vejo que é alguma coisa assim, eu pergunto para a pessoa, o que que é? Para saber o que que ela está compartilhando comigo, para saber se eu quero ou não ver, né? Então, eu tento escolher na medida do possível, porque eu não quero ver coisas de gente morrendo, eu sei que as pessoas estão morrendo, né? Inclusive, por ser um profissional de saúde, eu estou muito mais próximo disso do que outras pessoas. Mas eu, pela minha saúde, eu escolho me afastar disso, porque eu sei o que está acontecendo, né? E aquela pessoa que não sabe, né? Não vai adiantar você mandar mensagem para ela, né? Como a gente falou um pouquinho de polícia, assim, não vai adiantar você falar para aquela pessoa que ainda é apoiador desse atual governo, falar que aquele governo não presta. Porque a conversão dela vai ser ela com ela mesma, um momento ela pode ver ou não. Eu não tenho a menor expectativa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma escolha, né? Do que a gente faz com a informação que a gente recebe, né? Com a gente mesmo, eu quero ver isso, eu preciso ver, né? E eu acho que eu tenho feito uma coisa, dois exercícios que eu acho muito interessantes de coletividade, né? Um exercício é, quer dizer, esse já é um exercício do compartilhamento. O outro é, eu faço assim, as pessoas vêm na minha cabeça, às vezes a pessoa até, que eu não falo há mais de ano, eu penso nessa pessoa, daí eu mando uma mensagem para ela. E isso tem acontecido comigo, outras pessoas sem querer aparecer do nada. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Pra saber, né? E pra saber que é, porque tem pessoas que estão num grau de solidão, isolamento, que aquilo pode ser deletério pra ela, né? No sentido de um suicídio, no sentido de uma piora de uma depressão, né? Então, por exemplo, eu tenho um conhecido que ele tem um tratamento de depressão, ele tá em isolamento, daí eu falo assim, né? Vi que ele não tava muito bem, acompanhando pelo Facebook, né? São termômetros, né? Daí eu mandei mensagem, de vez em quando eu mando, né? Falo assim, é um cuidar, né? E tem pessoas que também, né? Mandam pra mim, Então, esse é um exercício. E aqui, especificamente, com alguns amigos, que a gente se vê muito, né? Um lugar menor, e que a gente tem pequenas, né? Eu acho que em todo lugar a gente tem, né? Os pequenos círculos. Eu comecei a, como eu tenho que sair, porque eu tenho que trabalhar, né? Eu trabalho num CAPS, indo em Porto Seguro, então eu tenho, eu não tô no isolamento completo, né? Mas eu me considero em maior risco do que, né? Assim, de contrair, de contagiar pessoas, então eu não posso ficar abusando disso. Mas o que que eu faço? Às vezes, eu gosto de cozinhar, eu cozinho, né? E divido com as pessoas, então eu faço um delivery, né? Eu distribuo. E hoje em dia, nesses últimos dias, a gente tem trocado as comidas, né? Então, ah, eu levo um pão, né? Eu fiz um pão, e a pessoa me dá um feijão, entendeu? A minha amiga vem na porta, e isso eu percebi que foi um estímulo, né? De saúde, né? Da gente se... Então a gente vê de máscara, na rua, né? Conversa uns cinco minutinhos, né? Além da conversa que a gente tem na rede, no WhatsApp e tal, mas aquilo traz uma, né? Uma vivacidade. Eu me encosto com você, né? A gente tem que cuidar, né? Daquele outro, né? Eu acho que está sendo tão fundamental essa rede de apoio, né? Porque eu acho que é isso, dá uma sensação de revezamento de remo, né? Tem aquele dia que você está melhor, e que você pode chegar até o amigo e dizer, Oi, aí faz toda a diferença, né? No dia dele. Tem aquele dia que você está para baixo também, que aí dá o remo para o outro, o outro te leva um pouquinho. Eu acho que isso tem que ser bem, bem importante, né? E acho que até em prol dessas coisas, eu acho que tem que ser muito mais restrito mesmo esse acesso às informações, porque é de uma energia muito mortífera, né? Então, assim, você está lá, você está tentando fazer um dia melhor, conversar com alguém, cozinhar uma coisa mais gostosa, aí você vai lá, lê aquele trefe de novo, Bolsonaro, pandemia, é de um baixo astral, assim, nossa, solavanca, né? Toda a energia de vida que você estava tentando levantar ali, né? Não é o Sejamos Leves da Regina Duarte, né? Não, hoje não é o Leves da Regina Duarte, acho que tem que se informar. Aliás, inclusive, é olhar o pesado mesmo, é tipo, está pesado. Mas acho que tem que ter um momento no dia para fazer isso, né? Porque se isso vai, se você está o dia inteiro conectado com isso, eu acho que, não sei, acho que só terra ou qualquer energia de vida, né? Porque é muito mortífero, é muito, é muito destrutivo, né? É, a gente teve um entrevistado na semana passada, o Rumba, e ele é do Portal de Favelas, né? Ele falou, vocês estão chocados com uma realidade que a gente vive há muito tempo. Sim. Essa questão do, de ter ultrapassado uma linha, né? Que é a linha social, sócio-econômica, para ele ter contato com essa tragédia, com a escassez, com o enorme número de mortos, como se fosse uma coisa rotineira, já vem acontecendo há muito tempo, né? Nas comunidades, nas favelas, a questão do governo, né? O governo do Rio de Janeiro, esse Whistle, completamente genocida. São coisas que vocês acham que essa pandemia trouxe debaixo, né? Dessa camada, que sempre existiu, e a gente sempre teve a elite, enfim, até mesmo a gente, né? Não é uma coisa que tocava a gente rotineiramente, o número de mortos. Ah, morria muita gente, mas não era aqui. Essa sensação de que agora é aqui, será que nem isso consegue promover uma mudança, no status quo das pessoas? Tipo, agora chegou aqui. quero dizer, essa ignorância que a classe média, né? Especialmente no Brasil, tinha em relação aos pobres, às comunidades das favelas. Será que esse momento, onde as mortes chegaram na nossa porta, quer dizer, agora quem morre é quem vai para a Europa? Falando de uma forma bem sucinta? Será que... particularmente eu não acredito. Eu acho que quem é... Eu acho assim, existem pessoas que podem ser mobilizadas, né? Uns anos atrás, quando eu estava fazendo, iniciando os estudos do doutorado, eu li um livro, como é que chama? A Morte e os Vivos, né? Que é um cientista social, ele escreveu o livro na década de 70, e ele vai para um país, que eu esqueci agora, Ziegler o nome dele, ele vai para um país da África, esqueci qual era o país, mas daí ele é a primeira vez que ele tem o impacto, dessa diferença social, que até então ele não tinha nenhuma, né? Ele é hospedado num hotel, que é o hotel para o turista, completamente separado, e daí ele vê uma criança morrendo de fome na cerca, que divide o terreno do hotel, e é onde as pessoas não podem estar, né? E aquilo faz uma mudança nele, e daí ele começa, ele muda completamente o foco de estudo dele, ele entende, ele passa a entender a consequência nefasta, do colonialismo que a gente ainda vive, então ele foi tocado, eu acho que existe uma esperança, que as pessoas possam ser tocadas, né? Mas eu não acredito nisso numa coisa de massa, porque eu acho que eu ainda vejo a pessoa muito preocupada, ela está preocupada assim, se a faxineira, se o motorista, se o serviçal dela morrer, oh, coitado, ele era tão, né? mas ele não a ponto de pegar um pouquinho daquele seu muito dinheiro e transformar a vida daquele sujeito, né? Uma mudança mais estrutural, né? Eu acho que poucas pessoas, eu acho que eu vejo pessoas que já são, tinham algum engajamento e aumentaram o seu engajamento, né? Eu vi, por exemplo, tive um exemplo de um conhecido meu, um amigo de internet, assim, que eu não conheço pessoalmente até hoje, e que é, mas ele tinha um emprego, ele perdeu o emprego, mas dá pra perceber, né? Pela estrutura de vida dele, que ele teve um acesso, né? Assim, do médio baixo, digamos assim, né? Mas conseguiu estudar, conseguiu, tinha um trabalho, tem uma casa, né? Mais ou menos estruturada, num bairro periférico. Então, ele resolveu movimentar um sistema de arrecadação de cesta básica, e saiu distribuindo. Eu resolvi doar um dinheiro, eu falei, eu não tô fazendo nada, né? Eu falei, nada não, eu tô oferecendo suporte para as pessoas, tenho feito isso, profissionais de saúde, tem pessoas me procurando, que estão na linha de frente, estão sofrendo muito. Mas eu, ele foi interessante, né? É um cara jovem, vinte e poucos anos, e que falou assim, nossa, eu conheci lugares do meu bairro, de níveis de pobreza, que eu nunca imaginei. Então, assim, quer dizer, esse cara foi mobilizado, poderia não estar preocupado com isso, e foi mobilizado. Então, eu vejo pessoas cozinhando, para pessoas que, que estão passando fome, não só aquele conforto, que a gente tem, eu ouvi alguém falando sobre isso, que a pessoa mais abastada, mesmo que ela não seja rica, mas ela tem aquele conforto de doar, fazer aquela doaçãozinha, para alguma instituição, uma vez por ano, aquilo conforta ela, é como se ela estivesse, ela está pagando aquela sua dívida social, na concepção dela, porque ela paga lá um carnezinho, para uma instituição de caridade, está bom. Mas eu vejo pessoas, que já eram engajadas, se engajando mais. Então, se associando a ONGs, de alguma forma, para ajudar, enxugar esse gelo, porque é um estilo, dar comida para quem está com fome, não vai resolver o problema estrutural, mas se engajar um pouquinho mais, procurar, beneficiar, e que é essa coisa, que a Karen falou também, quer dizer, quando você passa a procurar, por exemplo, vou comprar, eu já tenho feito isso, há um tempo, na verdade, talvez eu tenha sido fazendo mais, aquele supermercado grande, aquela rede, caríssima, ela não vai falir, e se ele vai no máximo mandar todo mundo embora, se ele estiver muito apertado, que é o que os grandes empresários têm feito, a maioria, ele não vai querer segurar a onda do outro, porque ele não está preocupado com o outro. Agora, a gente pode, comprar do pequeno produtor, beneficiar aquela pessoa, que vai ter muita mais dificuldade, do que uma grande rede de supermercado, do que uma grande loja, dentro do que é possível. Então, se a gente vai atrás dessas coisas, e ajudar essa pessoa, e se mobilizar, num contínuo, na verdade, não só nesse, eu acho, eu vejo que algumas pessoas podem, se mobilizar, podem se transformar a partir disso, mas eu não sou muito crente, dessa grande mudança, embora ela, não existiria momento mais propício, para a gente olhar isso de uma forma, do alto dos nossos privilégios, que fizesse mudanças de fato, de consumir menos, de falar, porque eu preciso mesmo disso, eu preciso comprar roupa agora, eu não posso nem sair, eu não posso passar a roupa agora, eu percebo isso também, percebo que essas pessoas, talvez mais desavisadas, talvez tenham feito uma marca mesmo, mas é diferente, com esse pessoal, eu tenho ouvido muitos conhecidos, pacientes, que acharem nesse sentido, nossa, mas eu estou pagando, e a sua diarista não está deixando de ir, porque ela não quer, ela também está na pandemia, mas ela vem todo dia, mas vem no horário, a gente reveza, onde ela está, a gente não fica, mas e ela, ela pega o transporte público, todo dia, está aglomerado, se não está, não é só de você que se trata, então, o quanto as pessoas estão dispostas, verdadeiramente, a perder os privilégios, a passar mais perrengue, em prol da saúde do outro, da solidariedade de verdade, não deixa ela isolada, porque todo mundo vai pegar, mas, gente, é a saúde dela, como é que vai ser depois, vai ter turno de horário, você está disposto a entrar mais tarde, no seu trabalho, para, sei lá, para a sua empregada poder chegar um pouquinho mais tarde, dividir, não pegar aglomeração, ou vir de sábado, se for melhor para ela, não sei, né, muita gente, eu não vejo tão disponível assim, não. Ai, que pena, achei que ia falar, ah, quando tem uma grande catarse mundial, normalmente, tende aí a dar uma balizada nas pessoas, isso daí é uma ilusão, então, minha, não existe. Ah, mas eu vejo, como o Marcelo falou, assim, acho que, pessoas que já tinham isso, talvez a coisa esteja mais intensa, e eu acho que outras desavisadas, que tem também essas, né, perdendo um pouco a ingenuidade aí, entrando em contato com coisas, como você estava falando mesmo, né, Mari, que antes não tinham entrado, agora puderam, e tem esse grosso aí, tem essa... Mais uma questão, é, esse problema estrutural, desde sempre, né. Cada pessoa que vai fazer essa escolha, é ilusório eu pensar, então, que, uma catástrofe pandêmica mundial, vai atingir as pessoas, é, talvez não, talvez algumas fiquem mais egoístas, e mais fechadas ainda, por causa da pandemia. É, porque, na verdade, se você ver quantas, assim, nós não tivemos essa noção de catástrofes ainda, né, mas pessoas mais velhas, familiares, muitos já não vivos, mas as que viveram guerras, né, se o meu avô estivesse vivo, teria cento e poucos anos, ele passou por duas guerras, ele foi preso, acho que na época do Getúlio, ficou dois anos preso, acudado de um roubo, porque ele era um operário, provavelmente, ele tinha, estava relacionado a algum movimento social, de esquerda, foi torturado, não falava, ele testava a polícia, então, assim, meu avô se transformou, já era muito pobre, na verdade, mas foi um cara, assim, que chegou a ser executivo, mas ele tinha uma noção, muito, muito clara do, do que é o excesso, meu avô era um cara que pegava, pessoas moradoras de rua, um grupo e colocava na casa para comer, né, isso já lá, quando eu era criança, eu me lembro dessa cena, né, e de plantar as coisas em casa, de procurar as coisas naturais, de engraxar o próprio sapato, apesar de ser um auto-executivo de uma multinacional, né, então, assim, ele foi transformado, mas, assim, ou será que ele já tinha, né, pelas dificuldades que ele passou, então, assim, não é que ninguém vai, não vai acontecer, né, mas também é ilusório a gente achar que o mundo vai todo mudar, né, porque ainda as pessoas, e mesmo assim, que isso prolongue, assim, dois anos, se a gente viva numa situação, né, eu não sei se as pessoas vão mudar, né, eu acho que algumas pessoas vão, né, algumas pessoas vão piorar, porque elas vão se tornar mais egoístas, elas vão se isolar no seu, né, no seu, no seu sítio, na sua, né, maison de campanha, né, longe do contato com as pessoas, né, escravizando os seus funcionários, né, para que eles fiquem lá longe das suas famílias, talvez, em alguns contextos, a gente volte, né, uma coisa mais escravagista ainda, que é a pessoa levar, que tem acontecido, eu já ouvi relatos, que a pessoa leva, né, o seu funcionário, a sua funcionária, para ficar consigo isolada, a pessoa ficar longe da família dela, para garantir a sua segurança, tenho visto também, né, a sua, a sua babá, a sua como propriedades, né, que é uma mentalidade escravagista, que a gente ainda tem, né, as pessoas têm isso, eu tenho gente, eu já não tinha pessoa, de vez em quando, eu chamo alguém para me ajudar na limpeza da casa, sem uma, quando eu preciso de um extra, no sentido, né, mas em geral, eu tenho, desde que eu mudei para cá, eu já tenho, já vivido um processo de transformar no sonho, nesse sentido, que eu vejo que não há necessidade, eu não passo mais roupa, né, só assim, um dia que eu tenho que colocar uma camisa, um terno, daí eu vou passar aquela camisa, mas assim, eu cada vez faço menos, né, então as roupas não são mais passadas, eu não tenho uma pessoa que limpa a minha casa, né, eu faço tudo sozinho, né, outro dia uma pessoa falou assim, mas como, como, você é médico? eu tenho dois braços, né, é cansativo, é cansativo, não vou dizer que, né, ontem eu falei do jardim, entrei o jardim, eu falei, nossa, entendi como, tipo, como é muito válido, aquele dinheiro que a gente paga, para a pessoa limpar o jardim, porque assim, mas não é que eu vou fazer, né, eu quis fazer justamente, porque eu acho assim, por que eu vou trazer uma pessoa, para limpar meu jardim, no momento que eu vou ter contato com ela, eu vou ficar trancado na minha casa, esse sujeito, esse sujeito vai vir pela rua, vai entrar em contato com outras pessoas, não tem tanto esclarecimento, não vai usar máscara direito, né, eu vejo aqui, por exemplo, muita gente aproveitando, e até deve explorar mais ainda a mão de obra, porque as pessoas estão sem trabalho, construindo casas, reformando casas, né, e daí eu passo assim, numa construção aqui do lado da minha casa, está todo mundo de máscara, né, a máscara daquele jeito, né, com a máscara, a máscara no queixo, igual o Bolsonaro, com a máscara na cabeça, então assim, que diferença isso faz, né, e daí essa pessoa está colocando um monte de gente em risco, mas ela não está, porque ela provavelmente está no sítio, com os seus escravos, né, e está colocando gente para trabalhar para ela, né, então, continua aí, reforçando, se essa pessoa vai mudar, essa pessoa vai olhar para isso, não, né, se ela, se o filho dela morrer, se a esposa morrer, que tem acontecido, né, ela vai falar, nossa, que eu fiz tudo errado, talvez, mas eu acho pouco provável, ela vai falar assim, malditos chineses, né, que trouxeram o vírus, né, foi um empregado que trouxe da rua, uma familiar minha falou isso, falou assim, se eu ver um chinês na minha frente, eu acabo com ele, né, então assim, eu nem discuti com ela, porque não adianta, né, uma pessoa ter um pensamento desse, né, uma cabeça fechada dessa, né, não consegue olhar isso num sistema mundial, que todo mundo está passando por essas dificuldades, e que a gente deve olhar isso de uma outra forma, né, mais sensata, mais equilibrada, o que o Carmen falou assim, o consumo, né, o desnecessário, né, o que eu preciso realmente pra viver, é lógico que a gente gosta da tecnologia, ela é importante pra nós, ter uma televisão, o celular, mas assim, eu preciso ficar correndo atrás de um, atrás do outro, né, o novo lançamento, né, assim, eu preciso de tudo isso o tempo todo, eu acho que ele tá... Mas são os essenciais, né, E até isso, né, de poder estar mais perto das meninas outra vez, né, e acompanhar o tal do processo de alfabetização, né, de repente eu falei, nossa, que lindo que é isso, eu queria continuar mais de perto, né, e pra isso eu preciso trabalhar menos, então eu preciso consumir menos, né, então que barganhas aí que você tá disposto, né, a partir de poder olhar também pro que estamos vivendo hoje, né, se o contato faz tanta falta assim, como é que você tem alimentado os seus contatos, né, suas amizades, né, acho que a gente já passa por cima de tudo isso, mas acho que é difícil mesmo, né, essa parada e, puxa, então vamos mudar tudo, né, acho que pouca gente se dispõe, mas se algumas puderem se dispõe, eu já acho que estamos ganhando. Então é um bom momento aí pra gente cuidar da auto-saúde mental, eu agradeço a participação de vocês, querem deixar algum recado, falar alguma coisa, Ah, eu fiquei super feliz aí de participar, muito obrigado pelo convite, rever a minha amiga Carmen, né, que a gente falava fazia um tempinho, mas, né, doido pra dar um abraço, né, em todos vocês, mas, eu acho que o grande recado é esse, né, se a gente puder notar, né, né, assim, se a gente puder prestar atenção, né, na gente, nas coisas que a gente faz, né, isso, ela vê com o consumo, com as relações, como é que a gente cuida delas, a Carmen, eu não tenho filhos, né, mas, a Carmen traz esse outro lado, né, que é essa coisa assim, de você se ver, porque eu, ela falando, eu me lembrei de uma cena, que foi uma das mais bonitas que eu já vi na vida, que foi quando o meu sobrinho, que é meu afilhado, ele me reconheceu, né, porque no começo, eu pegava ele no colo, ele ia pra minha casa, né, mas ele brincava, mas, não tinha aquela, um dia eu cheguei na casa dele, ele ajoelhou na porta de casa, e fez assim, com a mãozinha, e ele me reconheceu, né, ele devia ter mais ou menos um ano, assim, alguma coisa assim, com uma cara de felicidade, então assim, se eu não estivesse perto dele, naquele momento, eu não teria visto isso acontecer, né, então, e eu acho que a vida da gente passa, né, sem ver as pessoas, tanto, não só o novo, mas o velho também, né, essa semana eu vi uma, um vídeo de uma menina, postando uma conversa dela, com a avó, com Alzheimer, não sei se você vira, ela pergunta assim, avó, quantos anos você acha que você tem? Ah, eu tô velha, mas quantos anos você acha que tem? A mulher tinha 90, e 5 anos, ela falou assim, tenho 65, eu falei, não, vó, sabe quantos anos a senhora tem? Ela falou assim, ela falou assim, nossa, que bom, eu tenho 95 anos, eu cheguei assim, falando, tô ótima, então assim, né, olhar o velho e o novo, né, olhar todas essas, essa exposição da vida, né, eu falo que aqui, por exemplo, eu tenho uma vantagem que eu não tinha em São Paulo, que veio as estações, né, aquela época que as frutas, não as estações super bem definidas, a gente não vai explicar, mas as estações das frutas, se a gente vai no mercado, a gente não tem essa noção, porque tudo é produzido em qualquer época, né, então você tem aquele período que crescem as jacas, o cacau, né, então assim, você vê as coisas acontecendo nas suas épocas naturais, ainda, né, num lugar que é um pouco mais rústico, né, então, olhar essas coisas, né, olhar o céu, olhar as estrelas, né, olhar a vida, olhar a vida acontecendo, poder ver os filhos crescer, né, e achar bonito, claro, tem hora que ele deve ser, né, tem o período que você quer, né, que a criança tivesse um botão para desligá-la, né, mas assim, entender que faz, inclusive, qual o seu compromisso com as suas próprias escolhas, né, você casou, teve filho, né, então assim, o que eu estou fazendo com isso? Porque a gente vê muito, não é o caso da Carmen, que eu conheço, né, a relação com os filhos, mas essa coisa assim, a gente vê muito, e quanto mais abastada a família, mais ela encarcera a criança num sistema de, né, é na aula de natação, e de balé, e ginástica, e línguas, escola bilingue, né, e o consumo, e o, né, outro dia, aquele, aquele passeio, lá que a criança já vai ver qual que ela vai ser quando crescer, ela simula uma profissão, né, e daí as pais levando aquilo caríssimo, né, quer dizer, é isso que você quer para o seu filho, né, então assim, de repente você tem essa brincadeira, e você vai cozinhar, e a criança vai brincar de, vai ficar só no vídeo, né, no jogo, no, né, ela vai brincar com as coisas, ou não vai brincar, ou vai dormir, né, então eu acho que olhar para essas coisas mais simples da vida mesmo, que pode ser muito gostoso, né, então eu acho que quem puder, né, pegar o trem, né, conduzir o Raul Seixas, né, e olhar, se que é o, é um, é um privilégio, né, um privilégio, o poder, né, e eu acho que a gente ia olhar também para esse outro que precisa muito mais do que nós, né, da pessoa que está numa situação de muito mais precariedade, né, como é a pessoa que trabalha na casa da gente, né, o que eu posso fazer, para o mínimo, né, é pensar na, não só se ela está me contaminando ou não, mas pensar na, né, eu vou morrer, né, eu vou morrer porque eu não estou, porque eu vou pagar o salário e a pessoa não vai trabalhar, quer dizer, vai fazer tanta diferença, assim, para algumas pessoas tem gente que não consegue, né, manter uma situação de um funcionário e dentro do seu orçamento, de dimensão de salário, e tal, mas assim, aquela pessoa que pode, né, faz diferença você, né, você não querer pagar aquela pessoa, né, vai fazer tanta diferença, assim, na sua vida, então eu acho que eu acho que tem que refletir nas coisas, né, eu acho que essa é a mensagem, né, olhem, né, acho que se a gente olhar, observar essas coisas, talvez a gente consiga, né, talvez a pessoa possa, né, se indignar e se transformar, ser tocada de alguma forma, além do nosso umbigo, como a Mari mesmo falou. Ah, e a minha vai muito nesse sentido também, porque eu acho que a gente está esperando uma vacina, esperando a tecnologia, esperando, e tudo bem, tomara que saia mesmo, espero também, né, mas assim, eu acho que a tecnologia e tudo mais nunca vai suprir, né, isso que a gente está tendo a chance de entender agora é que a importância do outro, né, em todos os sentidos, esse vírus trouxe uma coisa, como a Mari estava falando, que é democrática, né, democrática, mas no sentido de que não escolhe raça, você vai para a Europa e você pegou, né, então assim, e aí ou se isola quem puder, né, e todo mundo que puder, para poder terminar menos, ou morre todo mundo, né, então a importância, né, da solidariedade, dessa, desse olhar para o outro, tanto por egoísmo, né, assim, ou até por sentido de vida, né, que eu acho que é isso, agora que a gente está aqui, está sozinho, né, enfim, é, olha o tamanho da importância, né, de você estar conectado, de você cuidar do outro, de você cuidar do pelo outro, de você acompanhar o outro, sabe, então eu fico pensando muito em como é que a gente pode fazer isso aí, né, como é que a gente pode alimentar essa pequena poesia no dia a dia, né, porque senão tem graça, né, então é uma delícia estar com vocês, ter os dois. Obrigada, eu agradeço, espero trazê-los mais aqui para a gente falar de Macumbas também, né, tem um grupo aí que rolou há uns anos, eu espero me ativar, aquecer, quem sabe fazer aqui um, uma janelinha no canal, para a gente fazer provas nas Macumbas e cafezinho, hein? Ó, é um bom nome, né? É um bom nome, obrigada, agradeço, até logo, um beijão. Até. Obrigado. Obrigada. Obrigada.